Fala pessoal, bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai estudar as cooperativas de crédito e os bancos cooperativos. Bom, também são agentes operadores do Sistema Financeiro Nacional. Então aqui as cooperativas e os bancos também. Bom, vamos lá então. Cooperativa de Crédito é uma instituição financeira formada pela associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus associados cooperados. Essa é uma diferença enorme entre um banco comercial, por exemplo, e uma cooperativa de crédito. Porque no tocante as atividades, elas são parecidas. A cooperativa de crédito, ela vai captar dinheiro e vai emprestar dinheiro. O banco comercial também faz isso. Só que a diferença é que os bancos comerciais, eles emprestam para clientes, que são pessoas que não têm uma ligação com os bancos comerciais, não têm participação no capital do banco comercial. Agora, as cooperativas de crédito, elas prestam serviços, emprestam dinheiro, inclusive, para os seus associados, que são pessoas que se associaram à cooperativa de crédito. A gente vai entender melhor como é que funciona isso daqui. Essas pessoas, elas ingressam, perdão, de maneira voluntária e tornam-se sócias da cooperativa, podendo realizar operações financeiras, tais como empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Então, quando eu vou numa cooperativa de crédito e eu quero fazer algum tipo de atividade, antes eu vou ter que me associar a essa cooperativa. E como é que vai funcionar isso? A gente vai ver daqui a pouco como é que funciona. Basicamente, eu vou comprar uma partezinha da cooperativa de crédito, através de uma cota, uma cota à parte da cooperativa. E aí, a partir desse momento, eu me torno um associado, um sócio da cooperativa. E agora eu posso fazer as minhas operações com essa cooperativa. Posso depositar dinheiro e investir dinheiro através da cooperativa. Ou posso ir lá e pegar dinheiro emprestado. Era isso que falava aqui esse parágrafo. Na verdade, as cooperativas de crédito oferecem aos seus associados, basicamente, os mesmos serviços que os bancos tradicionais. Além de também oferecerem serviços a quem não é associado. Mas aí, percebam, são serviços mais restritos, como pagamento de títulos e de boletos. Se o cara for pedir dinheiro emprestado, ele não vai poder. Tem que ser exclusivamente aos associados. Mas, agora, fazer um pagamento de título, alguma coisa assim, ele pode. Então, dá para dizer que todas as atividades que são prestadas pela cooperativa de crédito são exclusivas aos seus sócios? Não, porque algumas podem não ser. Os cooperados são, ao mesmo tempo, donos e usuários da cooperativa, participando de sua gestão e usufruindo de seus produtos e serviços. Então, é basicamente isso. Ele vai lá e ele se torna um sócio. Ele vira como se fosse um dono. Podendo, em determinada... Dadas as determinadas proporções, ele pode influenciar ali também na participação da gestão. Mas, a ideia é de que ele está ali junto com outras pessoas que também compartilham essa cooperativa. Entre as características da cooperativa, a gente pode citar a adesão voluntária, ou seja, ninguém é obrigado a aderir a uma cooperativa, com um número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços. Então, se tiver alguma impossibilidade, que está tendo tanto associado ali, pegando dinheiro emprestado que não poderia entrar um novo para pegar, daí pode ter, sim, uma limitação no número de associados. Variabilidade do capital social representado por cotas partes. Então, o capital... Eu já expliquei para vocês o que é o capital social das empresas. É o dinheiro que elas têm ali para executar suas atividades. A gente viu que na sociedade anônima, o capital é dividido em ações. Aqui na cooperativa, ele é dividido em cotas partes. E para eu me associar, eu vou ter que ter uma cota parte da cooperativa. E tem também a inacessibilidade das cotas partes do capital a terceiros estranhos à sociedade. Então, não dá para ceder essas cotas partes a quem for estranho à cooperativa. Os recursos que foram utilizados para comprar as cotas partes ficam depositados em uma conta capital, a qual gera rendimentos. É uma conta diferente da conta corrente, pois o dinheiro pode não estar disponível a qualquer momento. Então, basicamente, a pessoa... Vou ilustrar isso para vocês. A pessoa foi lá numa cooperativa. Para virar sócia dessa cooperativa, ela vai ter que comprar uma cota, uma cota à parte. Vamos dizer que essa cota à parte que ela comprou valia R$1.000. Esses R$1.000 aqui, que é o que o parágrafo está falando, vou destacar aqui, que foram usados para comprar a cota à parte desse investidor, esses R$1.000 vão ficar depositados em uma conta. E essa conta não é uma conta corrente, porque esse dinheiro, se esse cara for tirar amanhã, pode ser que esse dinheiro não esteja disponível para ele naquele momento. Então, é uma conta um pouquinho mais restrita. O fato é que mesmo nessa conta aqui, ele tem um rendimento. Então, isso daqui gera juros, gera rendimento. Então, é basicamente isso que está falando esse parágrafo. Para ingressar na cooperativa, o potencial cooperado deve adquirir pelo menos uma cota à parte. Se cada cota à parte aqui vale R$1.000, nesse nosso exemplo, ele adquiriu uma. Se cada cota à parte vale R$100, nessa situação, ele teria aderido com 10 cotas partes. Os associados têm poder igual de voto, independentemente da sua cota de participação no capital social da cooperativa. Ou seja, nas assembleias e reuniões, das quais os participantes da cooperativa de crédito decidem o futuro da organização, cada cooperado tem direito a um único voto. É diferente, por exemplo, dos sócios de uma empresa de capital anônimo. Porque lá, quem tem mais ações vai deter o controle. Na cooperativa, não. Todos têm a mesma participação, independentemente do número de cotas. Então, se ele tivesse comprado aqui 10 cotas ou uma cota a R$100, a participação na gestão da cooperativa seria a mesma. O que vai mudar, por óbvio, é o rendimento que ele vai receber. Por deixar, ao invés de R$1.000, deixar R$100. Vai ter um rendimento menor. Mas, para influenciar aqui no poder de voto dele, acaba não mudando. Outro ponto é que as cooperativas de crédito não visam lucro. Importante, tá? Pelo menos na teoria, não é o objetivo delas. Assim, o resultado positivo da cooperativa é conhecido como sobra. E é repartido entre os cooperados em proporção com as operações que cada associado realiza com a cooperativa. Ou seja, os ganhos voltam para a comunidade dos cooperados. Então, olha que legal isso daqui. Se a instituição, aliás, se a cooperativa teve lucro, ela vai distribuir esse lucro entre os associados que fazem parte. Então, além do cara ter o rendimento aqui, por ter investido o dinheiro dele na cota a parte, e daqui a pouco ele ter dinheiro por ter investido em algum tipo de operação financeira com a cooperativa, ele também vai receber essas sobras aqui, que são como se fossem dividendos pagos pela cooperativa. No entanto, assim como a partilha de sobras, como a partilha das sobras, o cooperado está sujeito a participar do rateio de eventuais perdas, em ambos os casos na proporção dos serviços usufruídos. Se a cooperativa der prejuízo, o que na prática é difícil, ele vai ter que aportar dinheiro lá para corrigir essa perda. Então, tem um lado positivo, que deve ser o que acontece com muito maior frequência, mas quando tem um lado ruim aqui, ele também tem prejuízo. As cooperativas de crédito são autorizadas e supervisionadas por quem? Pelo Banco Central. Ao contrário dos outros ramos do cooperativismo, tais como cooperativas de transporte, educação e agropecuária. Então, no nosso país, a gente tem outras formas de cooperativa. E aí, eu confesso que eu desconheço quais existem. Eu conheço a cooperativa que atua no âmbito financeiro. Essa que atua no âmbito financeiro, que é uma cooperativa de crédito, ela é supervisionada pelo Banco Central. E aí, as demais devem ser lá por conta de uma regulamentação específica. Mas a que atua no mercado financeiro, que é a cooperativa de crédito, é pelo Banco Central. Os depósitos em cooperativas de crédito, isso aqui é importante também, tem a proteção do fundo garantidor do cooperatismo de crédito, o FGCOP. O que é isso? Esse fundo, ele garante os depósitos e os créditos mantidos nas cooperativas singulares de crédito. Depois a gente vai ver o que são essas cooperativas singulares. E nos bancos cooperativos, em caso de intervenção ou liquidação extrajudicial dessas instituições. Atualmente, o valor limite dessa proteção é o mesmo valor em vigor para os depositantes dos bancos, que é de R$250 mil por instituição financeira e por conglomerado financeiro. Isso aqui é por ano, por instituição financeira e por conglomerado. O que quer dizer isso aqui? Vamos supor que eu coloquei meu dinheiro lá na cooperativa de crédito. E daí essa cooperativa, ela veio a falir, teve que passar por um processo de liquidação judicial ou extrajudicial. E daí, nessa situação, eu teria dificuldade de reaver o meu valor. Talvez eu não reavesse. Mas como existe o FGCOP, é ele que vai garantir o pagamento caso a cooperativa passe por esse processo aqui de liquidação. Existe isso também para os bancos comerciais, para os bancos de investimento e desenvolvimento. Existe o FGCOP, é o FGCOP, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que também cobra R$250 mil por CPF, por instituição financeira, por conglomerado financeiro. Então, até R$250 mil por ano, se eu tiver alguma coisa depositada em determinada cooperativa ou determinado banco, o FGCOP, a depender se é um banco comercial ou se é uma cooperativa de crédito, ele vai fazer um pagamento do que eu tenho depositado lá. A diferença está aqui, é que o nome muda. A ideia é a mesma, mas o nome aqui é Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Além disso, é exigido o uso da expressão cooperativa na denominação da cooperativa e é vedado as cooperativas usarem a expressão banco. E agora a gente vai estudar, então, os tipos de cooperativas de crédito. A gente tem as cooperativas singulares, que são constituídas pelo número mínimo de quantas pessoas? 20 pessoas. Sendo permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto atividades econômicas correlatas às de pessoa física ou ainda aquelas sem fins lucrativos. Então, 20 pessoas físicas e admite pessoas jurídicas desde que atividades econômicas correlatas. Conforme a resolução, essa daqui do CMN de 2015, as cooperativas singulares podem ser segmentadas em três categorias de acordo com as operações praticadas, sendo plena, clássica e de capital e empréstimo. Daí está aqui. Cooperativa plena. Ela é autorizada a realizar, em resumo, todas as operações. A cooperativa clássica. Ela é autorizada a realizar a maioria das atividades, mas não podem operar com moeda estrangeira e com variação de câmbio. Ou seja, mercado de câmbio está fora aqui para a cooperativa clássica. Para a plena, não. Para a cooperativa de capital e empréstimo. Atuam somente a partir do capital integralizado pelos cooperados, não podendo captar recursos de outras fontes e nem depósitos. Então, as operações passivas aqui dessas operações, dessas cooperativas aqui, elas apenas advêm do capital integralizado, que é aquele valorzinho que a pessoa vai lá e compra da cota à parte da cooperativa. Ela só pode pegar esse tipo de recurso, não pode pegar o empréstimo de um banco, por exemplo. Três tipos de cooperativas singulares. Ainda, a gente tem as centrais ou federações de cooperativas, que são as constituídas de, no mínimo, três singulares. Então, é como se a gente tivesse uma cooperativa singular, uma singular e uma singular, e elas se unissem aqui para formar uma cooperativa central. Lembrando que a singular precisa de pelo menos 20. E aqui não é S. Vou colocar assim, SING, SING e SING. Então, três singulares, cada uma com 20, e a gente tem uma central. As cooperativas centrais de crédito são constituídas para organizar, em comum acordo, em maior escala, os serviços financeiros e assistenciais das filiadas. Então, aqui, serviços assistenciais, as filiadas aqui, as singulares. integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca do serviço. São também responsáveis pela supervisão auxiliar das singulares. As federações de cooperativas de crédito, diferentemente das cooperativas centrais de crédito, não podem realizar operações restritas às instituições financeiras, como a captação de recursos e a concessão de empréstimos. E ainda a gente tem as confederações de cooperativas centrais. Vamos lá, então. São constituídas por pelo menos três cooperativas centrais ou federação de cooperativas. Apenas atentem, tá? Que tem uma diferença aqui, eu até vou pontuar isso melhor. A gente tem a diferença entre cooperativa central, né? Cooperativa central e federação de cooperativa, tá? Então, central ou a gente pode ter aqui uma federação. E daí segue a mesma lógica também, tá? Singular, singular, singular. E aqui 20, aqui 20 e aqui 20. E daí a diferença está aqui, né? Como a gente leu, que essas aqui não podem realizar operações restritas às instituições financeiras, como a captação de recursos e a concessão de empréstimos. Enquanto que essas aqui são organizadas aí para prestar auxílio a singulares. E daí, tá? A gente pode ter as confederações, né? Que pode... Confederações. Que pode ser de três centrais, né? Ou ainda, né? De três federações. E daí percebam que vira uma pirâmide enorme isso daqui. Mas essa é a ideia. Bom, de mesma ou de diferentes modalidades. As confederações constituídas de cooperativas centrais, que é essas aqui, tem por objetivo orientar, coordenar e executar as atividades dessas. Nos casos em que o vulto dos empreendimentos e a natureza das atividades transerem o ambiente da capacidade ou a conveniência da atuação da sociedade. Está dizendo aí que as operações estão ficando muito complexas, tá? E aí, recentemente, em 2022, a gente teve uma mudança aí que veio nessa lei complementar. Bom, quais foram essas mudanças no tocante e as cooperativas de crédito, né? A possibilidade de realização de campanhas para adesão de novos cooperados, bem como a integralização do capital por membros do quadro social, por meio do oferecimento ou distribuição de premiações ou outras vantagens de maneira isonômica. Isso não configura distribuição de benefícios às quatro partes. Então, essa possibilidade de campanha para adesão de novos cooperados com oferecimento de premiações ou vantagens, isso daqui agora é permitido, tá? Então, atentem a esse ponto. Permitido. Antes, não podia. Para fins da lei, consideram-se. Daí trouxe uma definição um pouquinho diferente aqui, tá? Cooperativas de crédito. São as cooperativas singulares de crédito, as cooperativas centrais de crédito e as confederações de crédito constituídas por cooperativas centrais de crédito. Então, consideram, de acordo com essa lei complementar 1.9.5 de 2022, as cooperativas de crédito são essas aqui. As confederações que são formadas por centrais de cooperativas ou então, né, as centrais que são formadas aí através das singulares. É isso que está falando aqui. As cooperativas singulares de crédito, as cooperativas centrais de crédito, e as confederações de crédito constituídas por cooperativas centrais. E as confederações de serviço? As confederações constituídas exclusivamente por cooperativas centrais de crédito para prestar serviços pertinentes, complementares ou necessárias atividades realizadas por suas filiadas ou pelas cooperativas singulares filiadas a essas cooperativas centrais. Excluído os serviços de operações privativas de instituições financeiras. Acho muito difícil eles entrarem aqui para tentar dizer o que é cada uma delas, tá? Eu prefiro que vocês se apeguem mais a essa definição aqui que a gente viu que acaba mostrando essa pirâmide ali que eu coloquei para vocês, né? Que a gente vai dividindo. Mas saibam aí que as cooperativas de crédito é apenas quando a gente fala das centrais, né? Tem que ter a central aí no meio. Ou são singulares ou então são as centrais. E aqui não, né? Ele fala só de centrais. Ele não fala aí que pode ser só uma singular ou então só uma confederação formada pelas centrais. Mas enfim, tá? E para o banco cooperativo, agora é bem rapidinho, tá? A resolução lá de 2000 autorizou a constituição dos bancos cooperativos mediante controle acionário de cooperativas centrais. Então, se a gente tem uma cooperativa central, ela pode aí ter o seu capital integralizado, né? Pode ter seu capital aí adquirido e gerido por um banco cooperativo. É como se a gente voltasse aqui para aquela estrutura de pirâmide, né? É um banco. E por ser banco, ele pode fazer mais coisas do que as cooperativas de crédito. Essa é a ideia. Eles atuam com o objetivo de possibilitar o acesso aos produtos e serviços bancários não disponíveis nas cooperativas de crédito, tais como acesso à câmera de compensação de cheques, aos créditos oficiais, à reserva bancária e ao mercado interfinanceiro. Percebam que essas atividades, a cooperativa de crédito, ela não pode. Agora, se ela estiver aí sob o controle acionário de um banco cooperativo, aí ela passa a poder. Os bancos cooperativos, eles subordinam-se à legislação e à regulamentação aplicáveis aos bancos comerciais e aos bancos múltiplos em geral, tá? E um ponto aqui que vale destacar, que eu acho que eu não deixei bem claro, é que as cooperativas de crédito e os bancos comerciais, eles podem captar através de depósito à vista, tá? Claro, as cooperativas de crédito, elas vão poder aí dos seus associados, não vai ser que nem um banco comercial que pode captar de todo mundo. A gente termina aqui a parte teórica e a gente volta para resolver as questões. Até mais.